Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, inclusive um vídeo que eu nunca pensei que eu teria a autoridade de fazer, que é como eu perdi o medo de dirigir, pera, vamos repetir, como eu perdi o medo de dirigir e como é dirigir no Chile. Não, vocês não têm noção, eu tô muito feliz. O vídeo vai se dividir em duas partes. A primeira é porque, só um parênteses, esse vídeo vai ter, eu vou dividir a atenção com os animaizinhos da casa, principalmente com a Olivia, porque a árvore dela fica aqui atrás, tá? Então eu já sei que em algum momento você vai me ignorar e vai olhar para elas, mas tá tudo bem, tenta se concentrar aqui, tá? O vídeo vai se dividir em duas partes, uma em que eu vou realmente contar a minha experiência, que foi o que vários de vocês me pediram para contar no Instagram, sobre o medo de dirigir, como eu venci isso, quais foram as técnicas que eu usei, então eu vou contar tudo, porque por muitos anos eu acreditei que isso não fosse ser possível. E na segunda parte do vídeo a gente vai especificamente sobre o que você tem que fazer para conseguir se habilitar no Chile, para você conseguir dirigir por aqui, ok? Bora lá! Bom, vamos lá! Antes de falar propriamente do meu medo em si, eu tenho que te contar como foi a minha história com o carro, com essa coisa do mundo dos carros, né? Em toda a minha vida. Eu cresci numa casa onde não se teve um carro. Meus pais não dirigiam, meu pai só foi começar a dirigir aos 50 anos de idade, meus pais já eram separados, eu já morava fora, sabe? Uma coisa assim. Então eu não tive aquela experiência onde você tem uma referência dentro da sua casa, meio que para te inspirar e tal. Eu sei que muita gente também não tem e por isso mesmo acaba sendo um incentivo para elas do tipo não vi meus pais dirigindo ou alguém próximo a mim dirigindo, eu quero uma experiência diferente. Comigo foi totalmente o contrário. Eu nunca, tipo, eu nunca liguei. Depois eu passei a ter medo porque meus irmãos, a gente tem uma diferença de idade um pouco grande, então meus irmãos mais velhos já dirigiam quando eu era adolescente. E uma vez eu presenciei alguns acidentes de carro, ou de amigos, ou dos meus irmãos, ou de experiências na família e tal. E aquilo foi me deixando com medo. Além disso, não está demais lembrar que eu tenho epilepsia. Então, muitas coisas na minha vida, quando criança, foram pautadas pelo medo, né? Que meus pais sempre tentaram me proteger das coisas porque eles queriam, no fundo, evitar que eu convulsionasse e que isso causasse até a minha morte. Então, eu não culpo os meus pais, obviamente. Eles estavam tentando me proteger. Mas é por isso mesmo que depois de adulta, para várias coisas na minha vida, eu tomei uma postura de encarar os meus medos de frente. com toda a segurança que isso precisa, do tipo, o que eu preciso fazer para que a minha doença não seja um impedimento ou impeditivo, enfim, para que eu possa ser o mais independente possível, sabe? Mas, enfim, eu cresci em volta de muita proteção relacionada a isso, que acabou sendo refletida no medo de dirigir, no medo de nadar, no medo de qualquer outra coisa onde eu pudesse convulsionar ou alguma coisa assim. Mas eu também tinha medos relacionados ao dirigir em si, que é o que todo mundo tem. De bater, de causar um acidente, de outras coisas. Morei grande parte da minha vida em São Paulo. Então, São Paulo te assusta quando você quer dirigir, porque são avenidas enormes, muita gente, muitos carros, muitas motos. Então, para quem está começando, é um cenário bem assustador. Eu parabenizo quem dirige em São Paulo, mas eu tinha muito medo. E, ao mesmo tempo, São Paulo também oferece muitas facilidades, né? Então, se bem você não chega de metrô a todos os lugares do mundo, mas o metrô te atende bem, você tem muita coisa relacionada ao transporte público e tal, e eu meio que fui me acomodando com isso. E quando eu mudei para o Chile, acabou sendo uma consequência, porque a primeira cidade que eu morei no Chile foi Santiago. Santiago também é muito estruturada, mas até que São Paulo, no sentido de que Santiago foi uma cidade planejada, completamente planejada, completamente plana, tem bicicleta para todo mundo se você não quiser dirigir. O metrô realmente, pela cidade ser bem menor que São Paulo, atende grande parte da população. Então, eu fui deixando, sabe? As pessoas com quem eu me relacionava tinham carro, depois a facilidade dos aplicativos, né, gente? Um Uber, um Cardify, um não sei o quê e blá blá. Então, eu fui deixando passar. Essa é a verdade. Em 2011, eu me mudei para o Chile, né? E aí, em 2013, quando eu já conhecia melhor a cidade, eu falei, opa, ela não me assusta tanto quanto São Paulo. Vou tirar minha carta. E aí, eu tirei a minha carta no Chile em 2013, mas eu fiquei nove anos sem usar a minha carta. Não dirigia mesmo. E daqui a pouco eu vou contar para vocês que eu percebi por que eu realmente não dirigia. E isso vai fazer muita diferença para você que está querendo vencer o medo de dirigir. Bom, e aí, durante esses nove anos, mas especificamente de 2018 para cá, onde a minha vida mudou tanto, e eu já falei tantas vezes disso para vocês, eu comecei a sentir vergonha de não dirigir. E vocês vão entender por quê. Quem é meu aluno, meu cliente do Caia na Rotina? Que é um curso que eu tenho, que vocês me pediram, inclusive no Instagram, para dividir como eu mudei a minha vida, como eu me tornei mais produtiva, como eu saí do sedentarismo, como eu organizo o meu dia, como eu organizo a minha vida como um todo, né? E aí, eu falo muito da importância da rotina, por isso que ao invés de convidar vocês a sair da rotina, como muita gente diz, eu convido a cair de vez na rotina, porque é isso que faz com que você seja uma pessoa produtiva, que alcance suas metas e tal. E quem é meu aluno por lá, meu cliente por lá, sabe que eu tenho alguns valores inegociáveis que regem a minha vida, ou seja, todas as metas, todos os planos, todas as coisas que eu quero fazer para mim, acontece em base a alguns valores que eu chamo de valores inegociáveis. Um deles é justamente a independência. Então, eu não tomo nenhuma atitude na minha vida que vai me limitar, que vai me tornar muito dependente, muito refém de uma situação, de algo, de alguém. Eu tenho esse valor para a minha vida, então eu sempre busco de que forma eu posso ser o mais independente possível. E eu tenho um segundo valor da minha vida, que é o que eu comentei recentemente para vocês, não dar espaço para os meus medos se instalarem e serem maiores que os meus sonhos. Então, eu estou sempre tentando vencer os meus medos. Tanto que, uma das coisas que eu agradeço muito e que vocês sempre me mandam mensagens muito, muito carinhosas é dizendo para mim, Fê, eu fico impressionada o quanto que você se reinventa, o quanto que você se refaz, recomeça, o quanto você vence uma etapa e já está em outra e tal. Gente, não tem nenhum poder sobrenatural em mim, além da minha fé em Deus e realmente esse valor que eu tenho comigo de é o meu medo nunca pode ser maior do que aquilo que eu quero para a minha vida. Aí, que se você junta esses dois valores que são inegociáveis para mim, não faz sentido não dirigir. E eu comecei, por isso que eu volto no ponto do porquê que eu senti a vergonha de não saber dirigir, porque eu falo, cara, o tempo foi passando, foi passando e eu falo, sabe, eu me sentia travada em experiências, eu deixei oportunidades boas de trabalho passarem por não saber dirigir, eu deixei várias oportunidades legais na vida passarem, viagens que poderiam ter sido melhores aproveitadas se eu fosse a pessoa do lado que podia dividir o trânsito, sabe, entre outras coisas. Bom, aí corta para dois mil e vinte e dois, em que com o meu namorado decidimos mudar de cidade. Então, já tem vídeo aqui no canal, já falei disso algumas vezes, eu não moro mais em Santiago, já tem um ano que eu moro no interior, a uma hora de Santiago, né, uma vida no campo, uma vida mais tranquila, uma vida mais de qualidade de vida que corresponde com o que eu quero para a minha etapa de vida agora. E aí, gente, que quando você muda para uma cidade mais afastada da capital, você tem que saber dirigir. Então, eu já sabia que ao tomar essa decisão, eu, eu, na hora, assim, eu já sabia, já vinha na minha mente do tipo, Fernanda, você está sabendo, né? Eu falando comigo mesmo, a louca. Fernanda, você está sabendo que, tipo, você vai ter que dirigir, né? Você não vai poder ficar na dependência de alguém e tal. Porque numa cidade menor, você tem tudo o que você precisa para aquela vida, mas você não tem metrô ou ônibus na sua porta, a qualquer lugar e tal. As distâncias entre um lugar e outro são mais longas. Eu moro literalmente na cordilheira, então, às vezes, só para sair do meu condomínio e tal, eu já tenho que pegar o carro porque fica tudo mais longe. Eu tenho que ir para Santiago uma vez na semana, então, pegar a estrada. Eu tenho três animais de estimação, se eles ficam doentes, eu também tenho que estar habilitado o suficiente para poder levá-los numa clínica veterinária. Enfim, gente, a necessidade começou a bater na porta, sabe? E foi aí que, ao mudar de casa, um ano atrás, depois de uns três ou quatro meses que a gente já estava morando aqui, foi em novembro de 2022, lembro como se fosse hoje, eu falei, está na hora de eu pegar o carro de novo e começar a dirigir. E aí, eu tomei uma importante decisão que conecta com o que eu falei lá atrás. Como eu disse para vocês, eu já tinha carta desde 2013, eu já tinha feito a autoescola, que eu vou contar daqui a pouco como funciona, mas eu tinha esse medo e esse monte de neura que não me desbloqueava. quando eu vi a real necessidade de dirigir, eu falei, preciso ter o meu carro. Porque o que que eu cheguei à conclusão, gente? Em todas as vezes anteriores em que eu tentei dirigir, o que que me bloqueava? O que que continuava alimentando ainda mais o meu medo de dirigir? o fato de que cada vez que eu ia praticar a direção, eu precisava usar o carro de alguém. Então, eu precisava da boa vontade de um namorado para poder estar comigo do meu lado e me ensinar a dirigir, a boa vontade de um amigo, de um irmão, de um outro familiar e tal. E para quem está começando a dirigir, o medo de você estragar o carro de alguém vai por mim. É o que mais te impede de você não avançar. Então, eu sabia na minha cabeça que assim, opa, eu preciso ter o meu carro. Porque se eu estrago, se acontece qualquer coisa, Deus o livre, mas se acontece qualquer coisa, é o meu carro. Eu não vou acabar com o bem de uma outra pessoa, sabe? Mas aí, tinha uma outra questão. Carro não é um investimento que a gente pode fazer da noite para o dia, não é barato, né? Você precisa estar bem planejadinho e tal. E eu tinha uma urgência de começar a dirigir o quanto antes, porque eu já estava morando em outra cidade, porque eu, né? Eu precisava me movimentar por aqui. E lembrando que eu mudei de cidade, um dos motivos principais pelos quais eu mudei de cidade, é porque estou começando a construir a minha casa de campo, onde eu quero realmente viver. Então, a minha prioridade dos meus investimentos financeiros estão nessa construção, né? Dessa casa. Então, não era conveniente para mim comprar um carro. nem dava, mas assim, mesmo que o dinheiro estivesse sobrando, não era conveniente para mim comprar um carro. E aí, eu comecei a buscar opções. E aí, quero deixar muito claro aqui que não é publicidade. Eu até gostaria que fosse uma publicidade, porque é um serviço que eu estou amando, que desbloqueou a minha vida por completo, mas ainda não rolou. Aliás, eu posso fazer um vídeo para vocês, se vocês se interessarem, comentem aqui nos comentários sobre o quanto é diferente ser influencer no Chile, sobre o quanto é diferente as parcerias aqui com marcas, etc. Acho que é um bom assunto para vocês saberem. Mas vamos lá. Eu encontrei uma empresa que se chama Smartcar, da qual eu sou cliente desde novembro de 2022. E essa empresa nada mais é do que uma empresa de assinatura de carros. Acredito que tenha algo similar no Brasil, mesmo assim, vou explicar. Como que funciona? Você assina um contrato de um carro, como se fosse um contrato de aluguel, de uma casa, de um apartamento, enfim. Você tem a opção de fazer isso por um ano de contrato, por dois anos ou até por três anos em um carro, desculpa, que seja ou novo ou semi-novo, enfim. Você escolhe a modalidade, o tipo de carro que cabe no seu bolso e você paga uma mensalidade para você usar esse carro. Esse carro é seu, completamente seu. É um carro alugado? Sim. Mas não é um carro que você troca toda semana, é um carro que está sempre com você, e gente, uma mensalidade que é muito inferior à prestação de um carro, mas assim, infinitamente inferior e que já está incluído o seguro, o seguro obrigatório, as revisões que o carro passa, tudo aquilo que o Chile exige mensalmente, que é muito parecido com o Brasil também. E você tem o seu carro, entendeu? Ah, na sua mão. E aí você escolhe, automático, manual, o que você quiser. E assim, valeu super a pena, porque a partir do momento que eu pude ter o meu carro, ainda que nessa modalidade, foi importante isso para mim. Eu vou deixar aqui o contato. Inclusive, se vocês contratarem o serviço, por favor, me ajudem, falem que foi indicação minha. Quem sabe assim, eles se abram mais para a possibilidade de fazer parcerias com influencers, porque de verdade eu estou muito satisfeita com o serviço e recomendo de olhos fechados. Ah, e aí pode ter gente que questione, ah, mas você vai ficar pagando um carro que no fim não é seu e tal. Gente, vocês têm que decidir o que vocês querem na vida. Ou é isso para muita gente, ou é nunca dirigir, sabe? Eu fui muito pelo lado prático, é assim que eu sou. Não sinto que eu estou perdendo dinheiro. Para mim, seria perder dinheiro ter que dar entrada num carro, ao invés de destinar isso para a minha casa, sabe? E é uma mensalidade muito inferior por um carro ótimo, com tudo que eu preciso coberto, sabe? Para quem está iniciando, ter alguém que resolva para você qualquer problema relacionado ao carro porque você não conhece, é maravilhoso. Então, assim, pesa na balança o que vocês querem. Eu hoje posso dizer que eu tenho o meu carro de uma maneira diferente, onde eu não precisei, sabe, me endividar, nada disso, né? Então, e eu desbloqueio o medo e eu dirijo e está tudo ok. Então, decidam, pesem na balança o que vocês querem. Nem sempre ter uma modalidade como essa deixa de ser um investimento. Para mim, foi todo completamente o contrário, sabe? Recomendo de olhos fechados. Agora, vamos voltar no esquema. A partir do momento em que este carro esteve nas minhas mãos, que era meu, de fato, que eu estava ali contratando o serviço, voltei a praticar, voltei a dirigir. Inicialmente, o que eu fiz? Eu, todos os dias, colocava na minha agenda que eu tenho que dedicar pelo menos meia hora para dirigir. Que fosse dentro do condomínio, que fosse no quintal, que fosse na rua de casa, todos os dias pegar o carro para dirigir. E com alguém do lado. Inicialmente, foi assim. Por que todos os dias? Porque o ser humano aprende por repetição. E quanto mais você vai repetindo, mais você vai desbloqueando medos, ficando mais habilidosa e tal. No começo, você que está tentando destravar esse medo, não ache que é só na sua casa, só no seu relacionamento, que a pessoa que está do seu lado te ensinando, te estressa, não tem paciência, não sabe ensinar. Gente, isso acontece em todo lugar, tá? Eu também passei essa raiva. A pessoa que está dirigindo há muito tempo, ela não sabe ser didática, ela não sabe ser paciente. São raríssimos os casos, sabe? Hoje, meu namorado, por exemplo, me pede muita desculpa quando ele me vê dirigindo sozinho. Eu falo assim, nossa, hoje eu vejo que eu não tinha paciência com você e tal. Eles esquecem que as nossas dúvidas básicas não são tão básicas assim, porque, ou são, mas assim, a gente está começando, a gente não adivinha as coisas do zero, a gente vai cometer muitos erros. Então, assim, seja mais forte do que a cara feia das pessoas, sabe? Primeiro ponto. E segundo, se você tiver o seu próprio carro, cara, isso vai liberar você para avançar mesmo, porque as burradas que você vai fazer é no seu próprio carro, sabe? Nunca bati, nunca aconteceu nada, nada, graças a Deus, mas, né, morria sempre, enfim, várias coisas que eu, pequenas que eu danifiquei, porque eu freava demais, ou acelerava demais, ou, enfim, sabe essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, o consumo da gasolina era maior, porque arrancava o carro de saída de uma, ou, essas coisas que com o tempo a gente vai atualizando, e que a outra pessoa vendo você fazer isso no carro dela, fica impossível, sabe? Bom, depois que eu venci essa etapa, que durou uns três ou quatro meses, eu dirigindo todos os dias, nem que fosse meia hora, com alguém do lado, eu coloquei na minha cabeça, olha, preciso me testar para dirigir sozinha, porque, ok, venci uma barreira que é começar a dirigir com alguém do lado, mas independência mesmo, de verdade, e falar que você dirige, é quando você começa a dirigir sozinho, né? E aí, eu comecei a trabalhar minha mente para isso, e fui fazendo um exercício aos poucos, então, eu comecei a dirigir sozinha no meu condomínio, por dez minutos, depois eu fui fazendo uma série de coisas, e aí, o que aconteceu? Em maio deste ano, dois mil e vinte e três, eu precisava fazer um grande projeto de trabalho em Santiago, e isso significava que eu teria que pegar a estrada uma vez na semana, durante maio, e eu falei, opa, não vou poder ter o Beto comigo todo esse tempo, ele trabalha também, ele tem a vida dele e tal, chegou a hora, Fernanda, você vai ter que dirigir, pegar a estrada, a estrada ainda, sozinha, né? E aí, eu quero que vocês acompanhem algumas imagens do que que eu fiz para poder avançar sozinha, e isso me deu uma tranquilidade enorme para poder, depois disso, dirigir sozinha, dirigir de dia, de noite, sabe? Me ajudou demais. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, faz só seis meses que eu dirijo, sempre acompanhada, e na próxima sexta-feira, eu tenho que viajar sozinha, isso significa sair da minha cidade, ir para Santiago, pegar a estrada sozinha, entrar na cidade, né? Que é uma cidade muito mais movimentada do que a cidade que eu moro, significa estacionar em um lugar diferente. Para a gente que está começando, isso não é algo simples, porque a gente se acostuma, primeiro que estacionar é difícil, e segundo que a gente se acostuma muito a estacionar na nossa casa ou nos lugares que a gente vai sempre, a gente ainda não tem aquela habilidade para estacionar facilmente, rapidamente, em lugares novos, e implica um par de outras coisas. Então, o que eu decidi? Nessa semana que antecede essa viagem que eu vou fazer sozinha, eu vou a lugares que eu vou frequentemente na minha cidade, só que sozinha, todos os dias um pouquinho, para ir treinando um pouco, a já não ter companhia no carro. Então, por exemplo, agora eu estou saindo da minha casa e vou abastecer o carro. Amanhã o Beto tem que viajar para Santiago, então eu vou deixar já o tanque cheio para ele. Então, eu vou no posto de gasolina e vou voltar. Essa simplicida, que vai durar uns 15 minutos, para ir e para voltar, sozinha, já é um passo. Amanhã eu já vou fazer outra coisa. Essa semana eu quero também ir no supermercado, ir sozinha, estacionar sozinha, mesmo que demore, ou que eu tenha que pedir ajuda, a gente também não pode ter vergonha nesse processo. Mas é isso, pequenos exercícios até que chegue o dia em que eu realmente tenha que fazer isso sozinha. Acho que é a melhor coisa, porque sair da companhia todo esse tempo para, de um dia para o outro, literal, viajar sozinha, acho que não é uma boa. Então, bora lá. Bom, primeira parte do caminho feita, já cheguei no posto de gasolina, já estou abastecendo. Desafios do caminho, cachorro correndo atrás do carro e com medo de atropelar ele. Trânsito, teve bastante trânsito, então aquela negócio de frear, voltar, frear, voltar, sabe? E, gente, poucas, mas gente tentando atravessar fora do lugar indicado, né? Então, primeiros desafios, dentro do controle, bora lá, agora, voltar para casa. Gente, eu vim ao supermercado, hoje é o segundo dia dos cinco que eu tenho que treinar antes de viajar sozinha. Vim ao supermercado justamente porque, sozinha, justamente porque o desafio é vir num lugar que me obriga a estacionar, enfim, que tem mais desafios, né? Então, cheguei, deu tudo certo. Dá para sentir na minha voz um pouquinho de tensão, né? mas também fiquei feliz de ver que tem coisas que eu faço hoje sozinha que eu não fazia antes. E é isso. Vamos ver como vai ser a volta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo também. Está muito bom esse desafio porque, assim, eu estou conhecendo mais do carro, eu estou me conhecendo no volante, sem estar na dependência de outras pessoas, entendeu? Outra coisa que está sendo boa nesse processo é que eu estou fazendo, por exemplo, a playlist da viagem escolhendo com o tempo porque eu quero músicas que me ajudem na viagem a estar relaxada, mas também que não me façam nem correr e também nem dormir, né, gente? Tem que ser ali na medida, isso também é legal. Por exemplo, eu já percebi que quando eu estou ligando que está conectado o Waze no monitor do carro, o que é ótimo, porém, não está, por exemplo, eu não escuto a mulher falando e só mostra o mapa, então já serviu para eu poder configurar isso daí, porque quando eu for viajar sozinha eu vou precisar escutar a voz da pessoa, do GPS, entendeu? Só ver o mapa não resolve, então é uma coisa que eu tenho que configurar. Então, essas dicas que eu estou dando para vocês estão me ajudando muito, entende? A ver com antecedência aquilo que eu preciso fazer, né, para estar, para, no fundo, gente, ser assim, ser bem disciplinadinha, tal, estudiosa até, eu diria, para poder fazer aquilo que precisa ser feito, estou um pouco distraída porque eu estou vendo as coisas no supermercado, me dá vergonha filmar sozinha, tá? Mas é isso, então eu estou vendo tudo direitinho para eu estar mais confortável possível no dia, então eu já estou vendo todos, todos, todos os detalhes, assim, mas olha, que coisa maravilhosa, vim ao supermercado, uma coisa que eu tinha que esperar meu namorado antes para vir, eu já vim sozinha, entendeu? Eu já estacionei, e o legal é que você pode programar os seus horários, se você está começando, por exemplo, eu já consegui sentir quais são os horários em que o mercado está mais vazio, o estacionamento está mais vazio, porque assim é mais fácil estacionar também, então a gente vai se programando nesse início, deixando o processo mais fácil para a gente, mas é impagável a sensação de vir sozinha. Vamos lá, hoje, véspera da minha viagem, amanhã, a primeira viagem que eu faço sozinha para Santiago, e agora eu tenho que ir no shopping aqui perto, providenciar algumas coisas, ver algumas coisas das cachorrinhas também, e deixar o carro abastecido para amanhã, porque eu só quero pegar a estrada mesmo, não quero parar em nada no caminho, sabe? Isso é muito importante para quem está começando, só ir pelo caminho mesmo, que você já conhece e tal, e é isso. Galera, deu tudo certo, já estou saindo do supermercado, e o segredo é estacionar, com estratégia, porque na frente de mim está livrão para sair, e aqui atrás também, e também escolher os horários certos de vir no supermercado, entendeu? para quem está começando, ter estacionamento vazio é a melhor coisa. Gente, deu tudo certo na volta, mas com um desafio, né? Eu, na volta do supermercado e do shopping, eu tinha que passar no posto de gasolina, porque eu já quero deixar tudo certinho para viajar amanhã, e eu perdi a entrada. Então, desafio, eu tive que me virar, fazer a volta, encontrar outro caminho, encontrar a forma de voltar, e na volta também tinha um desvio no caminho, tem uma parte do caminho que eles estão asfaltando e tal, então tinha um desvio e tudo. Eu sei que para quem dirige e está escutando essas coisas, deve estar morrendo de rir, mas você, que está começando a dirigir, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando, então eu estou muito feliz de ter superado essas coisas, agora é fazer minha mala, já consegui configurar outras coisas, por exemplo, o Waze, ok, tudo funcionando agora, escuto tudo direitinho, já fiz a minha playlist, super legal, já vi documento do carro, onde estão as coisas mais importantes do carro, já configurei as coisas que eu preciso usar lá, já levantei o volante para ajustar para mim, enfim, tem mais coisas aí que eu vou lembrar no meio, durante o dia, né? Mas é isso, amanhã é o grande. Bem, gente, chegou o dia de viajar sozinha, vamos lá, o treinamento foi feito, está tudo certo, está tudo conferido, tem que dar certo, agora é confiança, é realmente acreditar no que você é capaz e com cautela, oração, e bora lá, já carreguei o carro, já coloquei as coisas que eu precisava levar, eu preciso levar, e é isso, bora lá. Deus, por favor, me acompanhe, esse momento é muito importante para mim, muito especial, já quero te agradecer pela oportunidade, por ter me preparado, mas agora eu quero te pedir que o senhor realmente vá comigo, não quero nem, na verdade, que o senhor vá comigo, que o senhor dirija comigo, que seja o piloto principal aqui, que tudo, 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 tudo dê certo, e que esse seja o primeiro passo de muitos em busca dessa independência, dessa segurança ao volante. Por favor, abre todos os caminhos, que seus anjos me acompanhem, e obrigada, só quero agradecer realmente, porque eu sei, eu já sei que vai dar tudo certo, porque o senhor está comigo, amém. Gente, eu não vou gravar a viagem, por razões óbvias, então, mesmo que eu já fosse uma piloto profissional, seria prudente não ter câmeras e não gravar e não estar preocupada com isso, imagine sendo iniciante, né, mas eu conto para vocês assim que eu chegar, conto tudo, o importante é o relato do que está sendo feito e o incentivo para que vocês se desafiem, com segurança principalmente. Bora lá! Agora que eu reparei que meu namorado deixou isso, ai! Meu Deus, eu estou com vontade de chorar, sério, deu tudo certo, deu tudo muito certo, já cheguei no hotel que eu vou ficar, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, só quem nunca dirigiu e principalmente sozinho sabe o que eu estou falando, estou muito, muito feliz, gente, valeu muito a pena treinar esses dias sozinhas e não pegar a estrada pela primeira vez sozinha, sabe, eu estou muito feliz, eu não sei nem explicar, obrigada, meu Deus, obrigada, 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 obrigada. Bom, vocês acompanharam essas imagens, essas imagens são de maio de 2023, o que eu posso dizer para vocês é que depois disso eu realmente dirijo sozinha, eu dirijo, inicialmente eu dirigi sozinha só de dia, hoje eu já dirijo sozinha de dia e de noite, prefiro de dia porque eu observo a paisagem, tem mais luz, exige menos atenção do que de noite, mas dirijo de noite sem nenhum problema, perdi o medo, obviamente que tem algumas coisas ainda que são fruto de eu não estar nem um ano ainda de volta dirigindo, mas nossa, muita coisa que eu já melhorei, antes eu não conseguia nem abrir o vidro do carro ou trocar a música ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? E hoje ficou muito melhor, eu realmente desbloqueei o medo, mas se eu tivesse que resumir a experiência do que fez eu desbloquear esse medo, eu acho que duas coisas foram importantíssimas, a primeira é ter o meu próprio carro, porque isso realmente mudou toda a experiência e me possibilitou avançar. segunda coisa foi um conselho que um seguidor me deu, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas um seguidor uma vez me escreveu e falando assim, Fê, pensa no carro como o computador, ele só vai fazer o que você fizer, então você está no controle, pode parecer que não, mas você está no controle e eu vou dizer para vocês, a pessoa que está começando a dirigir, ela é muito prudente, porque, justamente porque ela tem medo, ela não vai sair acelerada, ela não vai cometer imprudências, às vezes ela pode até cometer alguma coisa ali, receber umas buzinas e tal, justamente porque ela é mais lenta, ela vai com mais atenção, ela não tem tanta coisa, então assim, é confiar na gente, sabe? A gente vai, a gente vai conseguir os nossos sentidos, tudo que envolve dirigir, vai ficando melhor, a gente vai criando mais habilidades, então eu estou muito, muito, muito feliz dessa conquista, então se vocês quiserem saber mais sobre o dirigir-se, de desbloquear esse medo, embora eu já tenha falado tudo aqui que funcionou para mim, falem, me contem nos comentários e eu volto para fazer outro vídeo, tá? Mas foi isso que funcionou para mim, e agora eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram com relação a dirigir no Chile, tá? Vamos lá, primeira pergunta, Fê, quem tem habilitação do Brasil pode dirigir no Chile ou precisa de outro documento daí? Quem tem habilitação do Brasil pode dirigir no Chile enquanto turista e enquanto residente por apenas três meses. A partir do momento que esses três meses acaba, você está obrigado, se você continuar no país, você está obrigado a ter a CNH chilena. E para você ter a CNH chilena, obviamente que antes você vai precisar ter o visto e vai precisar ter um RUT que é o RG chileno, tá? Essas são as duas primeiras coisas para você chegar a ter habilitação chilena. Ah, e uma curiosidade para vocês saberem é que diferente do Brasil, aqui a licença de conduzir é simplesmente o documento para o carro, ok? Não existe essa de vou usar a CNH chilena como RG, como a gente faz no Brasil muitas vezes. Aqui o RUT é o documento válido para tudo. A licença de conduzir é simplesmente para temas relacionados ao carro, mas não vale como documento oficial para qualquer outra coisa, tá? É muito burocrático solicitar a permissão para dirigir em Santiago? E uma outra pergunta que está colocada aqui é, por exemplo, por que é necessário mostrar o histórico escolar? Me disseram isso e eu fiquei sem entender. Vamos lá, tá? O que você precisa, quais são os requisitos para você tirar a CNH chilena? Você precisa ter o visto, como eu falei, você precisa ter o RUT. Tendo esses dois documentos, você vai se dirigir à municipalidade da comuna que você mora, ou seja, para você que mora no Chile e já conhece os termos, você vai precisar se dirigir à prefeitura da comuna, da região que você mora ali, né? Próximo ao seu bairro. Lá, eles vão te pedir um comprovante de residência, tá? Por isso que tem que ser na mesma comuna que você mora. Você sempre vai fazer a documentação relacionada a dirigir na comuna que você mora. Então, o comprovante de residência, você também vai ter que apresentar o histórico escolar do ensino médio. Sim, do ensino médio. Mas, Fê, por que essa burocracia? Não pode ser da faculdade, do doutorado, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tem que ser a do ensino médio. Esse é aquele tipo de pergunta que a única forma de responder é burocracias e a gente não tem como mudar isso. É a mesma coisa quando um chileno morando no Brasil me escreve e fala assim, Fê, mas eu já tenho RG, por que eu preciso ter CPF, título de eleitor, CNPJ, reservista, não sei o quê, só o RG não basta? Porque no Chile é assim, você tem um único documento para tudo. Então, o que eu respondo de volta para esse chileno? Infelizmente, é assim, entendeu? Tem coisa que é isso. E como aqui no Chile também, a partir dos 16 anos você pode dirigir, eles acabaram colocando o histórico escolar para não discriminar ninguém que não tenha feito faculdade ou etc. Claro que fica sempre a pergunta, ah, mas poderiam aceitar quem já tem curso superior e tal, porque é um documento mais fácil de encontrar. Concordo. Mas é isso, tá? Histórico escolar. Se o seu histórico escolar é do Brasil, ele tem que estar traduzido e apostilado, apostila de aia, tá? Nessa empresa aqui, vou deixar o Instagram, você, eles fazem tudo para você, independente da cidade que você estudou no Brasil, você só tem que mandar o histórico, mas eles fazem a tradução juramentada para o espanhol e fazem a apostila de aia, que é um documento dizendo que aquele documento é válido para o Chile. Fazem tudo online e apresentando o cupom LASALIFAST você tem um desconto considerável aí para fazer essa documentação e sai tudo muito rápido porque eles resolvem tudo para você, você não precisa viajar para o Brasil ou mandar alguém para resolver isso para você. Tem cidades que nem tem um tabelionato de notas específico em apostila de aia ou tradução juramentada, então eles fazem tudo, tá? Outra coisa que você vai ter que fazer é pagar um valor lá para você fazer essa documentação, né? Que cada comuna entra no site da comuna que você vai morar ou já mora e tem o valor certinho lá, varia um pouco de comuna para comuna e basicamente é isso. Aí vem outra pergunta, Fê, se eu já dirigia no Brasil vou precisar fazer o exame prático? Depende, depende de cada comuna. Tem comuna que se você apresentar a CNH brasileira ele vai falar assim, ah, você já dirigia no Brasil? Então faz o seguinte, pega aqui o carro da autoescola que também é uma autoescola da municipalidade, tá? Um professor vai junto com você para fazer um trajeto por aqui, vê como você dirige e aí a gente te considera, te concede a CNH chilena porque você já dirigia no Brasil, tá? Então tem comunas que simplesmente seguem esse protocolo. Já tem outras comunas que falam assim, hum, você já dirigia no Brasil, mas você com certeza não te ensinaram como dirigir na neve ou o que fazer em casos de terremoto se você estiver no trânsito. então, infelizmente, você vai ter que fazer o exame teórico todo outra vez. Então aí é fazer todas as aulas, o exame teórico, o exame psicotécnico e finalmente o exame prático para você ter a licença, tá? Então vai depender do que te orientarem na comuna onde você mora, né? Tem atendente que vai te falar isso, tem atendente que vai falar a primeira coisa que eu comentei aqui, ambas coisas são legais, podem ser feitas, né? Perante a lei não tem nenhum problema com elas, vai depender aí da sua sorte. E aí, caso eles recomendem que você faça o exame teórico e prático, também vão te indicar onde você estuda, horários das aulas, quanto custa, etc. Pode dar entrada na habilitação chilena depois de quanto tempo de residência? Assim que você tiver visto e route. Não precisa ter um tempo de residência, tá? Assim que você tiver visto e route, você já pode fazer isso. A cada quanto tempo tem que renovar a CNH no Chile? A cada cinco anos. Então, sempre fique atento à validade da sua CNH chilena, né? Da sua licença de conduzir, porque a cada cinco anos você tem que renovar e geralmente é perto da data do seu aniversário. Aí tem várias autoescolas como é aqui no Brasil ou apenas em um lugar específico para tirar a habilitação. Como eu comentei para vocês, vocês vão ter que ir na municipalidade da comuna que vocês moram ou vão morar e a própria municipalidade vai indicar as autoescolas da comuna onde você pode fazer. As cartas aí também são por letras do tipo A, B, C. Exatamente. Tudo por letra igual no Brasil. Bom, agora que eu já respondi a parte mais burocrática com relação a dirigir no Chile, tem algumas outras perguntas específicas de dirigir aqui que eu acho que é legal que vocês saibam. O chileno é estressado ou mal educado no volante? Ele tem paciência ou não? Então, é relativo. No Chile, geralmente, a preferencial é do pedestre. O que, quando você passa a ser motorista, passa a ser uma coisa que te incomoda porque, assim, claramente, está demarcado os lugares que o pedestre pode passar, mas como a preferencial na maioria dos casos é dele, às vezes ele acaba tendo o direito de atravessar em qualquer lugar. Então, você sempre tem que estar atento ao pedestre. E mesmo quando o farol, porque em alguns casos abre o farol para o motorista e abre o farol para o pedestre. E lembra que a preferência é do pedestre. E aí, que tem pedestre, gente, que se arrasta, entendeu? Para passar na rua. E quando você está começando a dirigir, isso é péssimo para você porque você ainda não consegue controlar muito bem a troca de marchas. E aí, você pode morrer, o carro de trás vai buzinar e tal. Então, resumindo, a minha percepção é que eles têm muita paciência com o pedestre e quase nenhuma paciência com o outro motorista. Por quê? Porque essa é a minha leitura, porque assim, eu vejo que existe muita paciência mesmo com o pedestre, mas não vem na mesma proporção para o motorista, entendeu? Então, assim como no Brasil, você vai encontrar gente paciente, gente legal, gente que buzina por nada, gente que atravessa e tal. E é aquela coisa, você tem que estar sempre atento mesmo, né? Pessoas são pessoas, né? Mas é isso, geralmente a paciência, pela minha percepção, está mais para o lado do pedestre que com o outro motorista. Já percebeu que no verde para o pedestre muitas vezes o carro pode passar também? Sim, foi o que eu acabei de comentar aqui. Em algumas vias, em algumas avenidas, quando abre para o pedestre, também abre para o carro. Não são em todas, mas em algumas costuma acontecer. Então, tem que ficar de olho nisso e isso também é fruto de que Santiago foi numa lógica pensada também pelos espanhóis. Então, ele tem um trânsito muito parecido ao da Espanha, onde esse tipo de semáforo compartilhado entre carro e pedestre é bem comum, onde ter mais rotatórias é mais comum. Então, são pontos de atenção na cidade. Meu maior medo são as vias que mudam o sentido dependendo da hora e do dia. Pois é, Santiago tem mais isso, né? A cidade que eu moro hoje não tem, mas Santiago tem bastante isso. Como tem o horário da manhã e o horário da tarde, que são os horários mais intensos, igual nas grandes capitais do Brasil, tem algumas avenidas, você tem sempre que ficar atento a isso, porque tem algumas avenidas que, vamos colocar um exemplo aqui, das sete da manhã até as nove da manhã, o sentido daquela rua ou daquela avenida é só subida. Depois, no horário da manhã, tem subida e descida, ou é só descida, entendeu? Pelo que eu tenho experimentado, o Waze não falha, porque as pessoas vão comunicando, né? E geralmente é sempre no mesmo horário o mesmo tipo de comportamento, mas também é um ponto de atenção maior em Santiago que você tem que ficar esperto. A última pergunta que apareceu aqui, teve muita pergunta repetida, tá? Então, a última pergunta que apareceu aqui é o sistema de multas é como aqui ou as multas são mais caras? Então, aqui o sistema de multas é diferente, não é aquela coisa assim que vai somando pontos na sua carteira. Aqui tem uma coisa mais grave no sentido de não ter muita tolerância com relação a isso, que é, olha que louco, se você recebe uma multa, essa multa vai chegar na sua casa, claramente, e você tem que pagar, né? Os valores variam um pouco, tem uma classificação, é feita por uma unidade de medida no Chile, que, putz, não dá pra eu explicar muito aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, que se chama UTM. Aliás, o Chile tem algumas unidades de medidas financeiras que são, que no Brasil não existem, como o UTM, o EF, enfim, não vale a pena entrar nisso agora, porque vocês vão só se confundir, mas enfim, tem uma classificação, tantos UTMs, são tantos pesos chilenos, depende da infração, né, que foi cometida, enfim, mas sim, tem multas caras, tem multas que não são tão caras e tal. Agora, qual que é o problema? Se essa multa foi considerada grave e a sua licença de conduzir, né, a sua carteira de habilitação, ela foi retirada de você, ou seja, um guarda, quando te parou, alguma coisa assim, pegou ela com você, você só vai poder recuperar diante de um tribunal. É, é isso mesmo que você escutou. Você vai ter que ir diante de um juiz, explicar o que aconteceu, ele tá com a sua carteira de habilitação em mãos e aí ele vai decidir se te entrega ou se você definitivamente, se você fica em um período em advertência, onde você não pode ter infrações, ou se definitivamente nunca mais você vai ter direito a dirigir. Então, meus amigos, o negócio é sério. Gente, é isso, tô muito feliz de ter compartilhado com vocês, adoraria ter muito mais imagens dirigindo, mas eu realmente devo assumir que eu sou aquela motorista prudentezinha, que não uso celular dirigindo e como eu tô dirigindo muito sozinha, deixa eu repetir isso, como eu tô dirigindo muito sozinha, não tem quem me grave. Então, eu só pude contar com essas imagens mesmo. Mas eu fiz esse vídeo não só pra contar como é dirigir no Chile pra você que quer, né, ter essa documentação, mas principalmente pra incentivar você que sempre teve medo. Gente, eu nunca pensei que eu fosse dirigir, sério, eu tinha muito, muito medo, zero conhecimento sobre o funcionamento de um carro, zero modelos ao meu lado pra me inspirar, zero possibilidade de ter o meu próprio carro até que apareceu essa opção de serviço. E hoje a minha vida mudou tanto, me sinto tão independente, tão completa, é bom você fazer as suas próprias coisas, eu sinto um prazer enorme quando eu tenho uma nova habilidade, quando eu desbloqueio um medo, sabe? E cara, eu tirei a habilitação há anos atrás, mas eu realmente perdi o medo e passei a dirigir aos 40 anos de idade, então não pensa que o seu tempo já passou, sempre tá a oportunidade, faça as coisas com calma, não desista por causa do olhar feio do outro, da bronca do outro, do grito do outro, não sei o que, que o seu sonho de dirigir seja maior do que o empecilho que as pessoas colocam, a cara feia delas, etc. e vai por mim, eu só desbloqueei realmente quando eu tive a minha própria opção de carro, então isso ajuda demais porque é seu, é seu e isso também já te empodera de um princípio, sabe? E já faz você pensar assim, pô, independente se eu comprei ou se eu peguei um carro por assinatura, eu fiz esse investimento, isso também te dá mais gás de continuar naquilo, sabe? E é isso, se vocês quiserem mais coisas relacionadas a esse assunto, me comentem e eu volto a gravar pra vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.